Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, essa semana é a semana. Essa semana é super importante para todos os beneficiários do Auxílio Brasil. Decisão sobre o presidente que vai sancionar finalmente aí o empréstimo consignado, isso deve acontecer já nesses próximos dias, deve acontecer a aprovação do empréstimo consignado, o valor que está sendo debatido nesse momento deve ficar em torno de dois mil e quinhentos reais, as regras, a regulamentação, as financeiras que já estão oferecendo aí esse pré-cadastro, muita atenção com o pré-cadastro, eu sempre digo acalme, fique tranquilo, deixe o presidente sancionar, deixe começar aí a iniciar a campanha, porque a gente vai acompanhar que o governo vai anunciar isso e sabe que tem vários benefícios em jogo, por exemplo, terça-feira teremos a votação, a tão esperada votação. Alex, terça-feira será que pode ser adiado de novo? Vários analistas, comentaristas, parlamentares, inclusive da própria oposição, eles acreditam que terça-feira vai ser resolvido tudo isso, que vai ser aprovado sim os milhão e seiscentos reais do Auxílio Brasil, que vai ser aprovado sim, um milhão e seiscentas mil novas vagas, que vai ser aprovado sim, cento e vinte reais do Vale Gás, três parcelas, agosto, outubro e dezembro, inclusive uma grande possibilidade da gente ter novas vagas no Auxílio Brasil, tá? Tá sendo ventilado de trinta a cem mil novas vagas, ou seja, pessoas que não receberam possam se juntar aos cinco vírgula cinquenta e oito milhões de brasileiros do Vale Gás que vem recebendo, ou seja, quem não recebeu o Vale Gás, uma nova leva será anunciada, isso é bom, tá? Outra coisa, tem muita gente já na expectativa sobre o atualização do aplicativo Caixa Tem, tem gente diz, Alex, não foi atualizado, já outros dizem, já tô vendo aqui a atualização, tá aparecendo quatrocentos reais, mas não tem uma tal de folha extra, ô Alex, essa folha extra aí que é pra pagar duzentos reais, o governo tá atrasado nessa votação e aí a própria nova presidente da Caixa, a senhora Daniela Marques, pra poder acelerar essas liberações e lógico, né, lideranças, o próprio presidente Bolsonaro tem interesse em dar, digamos assim, um bônus, em vez de começar em agosto, começar já agora em julho, eu já venho falando sobre isso, mas se o aplicativo já tá aparecendo pra muita gente, quatrocentos, como é que pode ter seiscentos reais? Você acredita que na política até é boa e voa? Me responde aqui, você acredita que na política até é boa e voa? Pois é, pra atualizar, essa atualização que tá aparecendo hoje de quatrocentos reais, ela já tava pré-programada, todo ano, aliás, todo mês, já vai aparecer aí os quatrocentos reais, essa já tá pré-programada, demora, mas já tá, o próprio sistema libera isso. Uma provável chance de termos uma nova folha, ou seja, duzentos reais a mais, isso é que tá sendo cogitado. Eu já venho falando sobre isso, ou seja, pode acontecer uma grande surpresa, uma grande novidade, em vez de você receber quatrocentos, agora em julho, receber esse bônus, ou seja, é um benefício emergencial, benefício como era, o benefício extraordinário. Esse emergencial é justamente o texto que foi aprovado na semana passada, quando a Câmara colocou trinta e sete deputados e trinta e seis votaram a favor do texto e um votou contra, inclusive ali deixaram de fora os motoristas de aplicativo e também a possibilidade de entrar era os mototaxistas, apenas ficou os taxistas, que terão direito a receber aí parcelas de trezentos a seiscentos reais que terça-feira será definida. Então, tudo isso vai ser aprovado terça-feira, tá gente? Então, a possibilidade é grande. O Alex, o que tem de novidade? Eu tenho novidade sim. Já falei isso em vídeo anterior, a novidade agora que a gente torce é que o valor se torne fixo, ou seja, vocês lembram que existe três emendas, três emendas que não foram tocadas, não foram analisadas, não colocaram em pauta e a maior injustiça que estão fazendo, por exemplo, com as mães-chefes, que muita gente, muitas mães estavam na esperança de ser debatido, de ser colocado em pauta, a questão da cota dupla, não foi colocado em pauta agora e aí vai ter o recesso parlamentar, vai parar dia, eles vão trabalhar até o dia 15 de julho, depois para, Senado, Câmara e só vota em agosto. Nesse momento o Supremo, o STF, já está parado, está num recesso parlamentar que é direito deles. Então, a possibilidade está aumentando muito grande e aí eu já falei sobre isso, é que vários parlamentares, especialmente já um que entrou aí com a ação, para quê? Para fazer com que se torne fixo o Auxílio Brasil de 600 reais também em 2023 e também em 2024. E não apenas isso, a possibilidade que a gente está acompanhando é que também possa se tornar fixo o Vale Gás, em vez de ficar 50%, que hoje é 53, vai para 120 reais em agosto, mais de 100%, que esses 120 reais permaneçam. E o que chama a atenção é que parlamentares já estão nessa situação, já estão cobrando isso. O Alex, será que a gente pode acontecer, será que a gente pode realmente ter esperança para que isso aconteça? Pode, eu acredito. Perguntar a você, você acredita que a Câmara possa votar nisso? O que é que você acha? Quero saber de você agora. Eu falei também, eu vou mostrar para você, porque já tem vários sites falando sobre isso. Gente, a notícia de que o valor se torne fixo, que eles vão lutar para que fique em 2023 e 2024, é uma possibilidade. Vocês lembram que alguns parlamentares da base de aliados do ex-presidente Lula já vêm falando sobre isso? Se o presidente Lula ganhar, os 600 vai permanecer em 2023. O presidente Bolsonaro, se ganhar, ele fala apenas até dezembro, até dezembro. Só que tem outros partidos que estão aí com esse projeto para fazer com que o valor fique fixo. E aí é que está a novidade. Alex, eu agora fiquei, eu estou feliz. Por exemplo, esse site aqui, ele fala o seguinte, bancada do PSB na Câmara quer benefícios permanentes na PEC dos auxílios. Outro site diz o seguinte, Câmara, a bancada do PSB quer benefícios permanentes na PEC dos auxílios. Deputados, a legenda apresentar o relatório paralelo para tornar permanente o auxílio Brasil de 600 reais e também o auxílio gás, que valor? 120 reais. Outro site diz, Câmara, bancada do PSB quer benefícios permanentes na PEC dos auxílios. E diz o seguinte, a bancada do PSB na Câmara, os deputados apresentou quinta-feira, dia sete de julho, um relatório paralelo à PEC dos auxílios em que cobra obrigatoriedade de tornar permanente o auxílio Brasil no valor de 600 reais e também o auxílio gás. Ô Alex, é um som de consumo de todos nós. Imagina aí, em vez de ir até dezembro, permanecer em 2023 e 2024 e o melhor, ter a correção de acordo com como é feito o salário mínimo. Você sabe que o salário mínimo é corrigido anualmente de acordo com a inflação. E isso é um dispositivo que também tá no texto e pode fazer isso. Fazer com que não dependa mais sendo aprovado, não dependa mais do governo, ou seja, que seja feita essa correção com efeito do salário mínimo, de acordo com a inflação. É ou não é uma notícia bacana? É ou não é? Agora eu pergunto, você acha que o governo tem condição de pagar 600 reais fixo permanente? Você acha que o governo tá quebrado nesse momento? Dá tua opinião sobre isso. Alex, eu acredito. O auxílio Brasil tem que ser 600 reais fixo, 600 reais permanente. Você já pode colocar aqui, eu acredito, hashtag, eu acredito 600 reais fixo, eu acredito 600 reais permanente. E o melhor, queremos já em julho, essa folha extra que está sendo sondada pode ser liberada agora também. Por que isso, Alex? Pela demora, gente. A demora. E aí eu já venho falando sobre isso, por exemplo, olha no teu celular, no teu notebook. Vários sites vêm falando sobre isso, mas um especial. O site da Globo, conheço comentarista aqui, o Valdo Cruz, ele diz que com demora na PEC, governo prepara, governo prepara folha extra pra pagar o auxílio Brasil maior, quando ainda em julho, valor maior ainda em julho. O que seria isso? Um valor a mais de 200 reais, porque o governo reconhece que precisa reagir nos números das pesquisas. E se tem possibilidade de pagar 200 reais a mais, eles não estão nem aí. Por quê? Porque dinheiro fora do teto de gastos, eles podem aprovar. É um drible na eleição, é um drible no ano eleitoral. Sabe que tem muitos partidos falando, ó, somos a favor dos 600 reais, mas por que a gente cobrava logo no início do ano e o governo não queria? E agora, a 90 dias das eleições, o governo está querendo 600. Por que isso? E os parlamentares já vêm dizendo, em oposição, somos a favor dos 600, mas a gente já vem cobrando desde o início do ano e eles não queriam. Aí agora, pra facilitar, pra melhorar a imagem do governo atual, aí eles querem aprovar isso. Porque, sabe, tem muita gente indecisa e com esse empurrãozinho, ó, quem aprovou foi o governo, 600. Tem mais. Tem uma história aí de uma campanha que vai ser sendo aprovada essa PEC, que vai ser aprovada essa PEC, dos 600 reais terça-feira, né? Isso vai rolar durante manhã, tarde e noite, dois turnos, duas votações. O governo precisa de 308 votos a favor. Inclusive, essa votação já deveria ter acontecido desde quinta-feira. Não aconteceu porque o governo temeu. O presidente Arthur Lira da Câmara ficou com medo. O coro estava insuficiente. Precisava 308 votos. Ele deixou bem claro. Temos voto suficiente. O problema é que nem todo mundo tá aqui. Então, ele, nesse momento, com os outros líderes, estão fazendo uma convocação. Todos os parlamentares que são a favor dos 600 reais comparem essa terça-feira pra votação. A expectativa dos 513 deputados é que devem comparecer pelo menos 450 deputados. E aí é um coro mais do que suficiente. 308 votos, duas sessões, dois turnos sendo aprovados no primeiro, vai pro segundo. E aí teremos toda essa definição. Esse ou essa é a leitura do que vai acontecer. Ok? Qual a sua opinião, hein? Você acredita que pode ficar 600 fixos em 2023, 2024? Você acredita que é possível pagar agora, em julho, ou o governo tá quebrado? Não, vai pagar só 400, porque o aplicativo mostra que é só 400. Esse aplicativo, repito, essa atualização do sistema já é pré-programada. Todo mês sempre vai aparecer isso. Essa folha extra pra mais 200 reais é uma nova atualização, se for aprovada, como eu venho falando. Vários analistas dizem que o governo quer pagar mais de 200, porque reconhece a demora na PEC. E aí seria um bônus, uma ótima surpresa. Você acredita que isso é impossível de acontecer? Sim ou não? Você já deu joinha aqui, já deu like, é importante, faz isso. Dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Todo dia a gente tá por aqui, a gente traz informações, você sabe, né? Todo dia. Aqui é pra você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o nome de inscrever, esse texto da Cade em vermelho? Clica nele. Fazendo isso, apareceu um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar a você. Combinado? Ó, deixa eu lembrar. Muita gente tá reclamando sobre a questão dos atrasos na atualização. Presta atenção, hein? Os CRAIs estão superlotados. Já vamos falando sobre isso. Você tem que cobrar o seu prefeito, o seu vereador. Se você for fazer a atualização do seu Cade Único, tem muita gente que tá recebendo aviso de uma possível suspensão ou bloqueio do pagamento. E isso é real, pode acontecer. E aí estão dando prazos. O Ministério envia uma mensagem, via extrato e diz. Você tem até, por exemplo, muita gente me falou, os inscritos, os beneficiários, Alex, chegou um aviso pra mim dizendo que eu tenho que fazer minha atualização do Cade Único até o dia 15 de julho. Eu já fui três vezes, chego lá no CRAIs, não tem espaço, eles estão agendando pra depois do dia 15. Eu vou me prejudicar. Pode correr o risco? Pode. Então o que é que você deve fazer? Procura a Secretaria de Assistência Social, explica a situação. Se conhecer algum vereador, explica a situação. Vereador, me deram prazo até dia 15. Eu vou no CRAIs, tá assim, lotado. Por que o CRAIs tá lotado? Porque tem muita gente desempregada, tem muita gente querendo fazer o Cade Único, porque é a chave de acesso pra poder ter condição de ser selecionado e receber o Auxílio Brasil de 600 reais. Por isso que a procura tá grande em todo o Brasil. Caso o vereador não consiga resolver, não fica assim. Procure seus direitos, vá na Defensoria Pública da União, explica a situação, tá? Você não pode correr o risco de chegar no dia por falta de atualização. Não de sua culpa, mas culpa do CRAIs porque tá assim. E como é que pode ser resolvido isso? Os prefeitos, os vereadores, os secretários colocam uma força-tarefa. Ah, tem poucos funcionários porque tem muita gente. Então aumenta. Pelo menos uma semana. Dobra aí o número de funcionários no CRAIs pra atender essa demanda que cresceu. Essa é a situação, é o caminho, tá? Outra notícia é sobre o cadastro, o pré-cadastro onde tem muita gente recebendo indigação. Gente, eu já venho falando. Esse empréstimo consignado que tá na faixa de 2.500 reais onde a Câmara e o Senado Federal aprovaram e agora a gente tá esperando só o presidente sancionado. Ela aconteceu essa semana. Ele fazendo isso, sai no Jair Oficial da União, o ministro Bento deve falar em rede nacional ou então deve falar em campanha, né? Falar sobre a questão desse empréstimo, sobre as novas vagas, sobre essa aprovação, enfim, já que é da área dele, são 41,2 bilhões de reais que tá em jogo que vai ser aprovado e a gente vai saber todas as regras. No entanto, tem muitos espertinhos, golpistas, né? gangues se passando por representantes de financeiras, correspondente bancário e aí estão mandando o link só. A gente não só libera 2.500, a gente libera até 5.000, até 6.000 e aí tem pessoas ligando. Olha, aqui é correspondente bancário, você tem interesse em fazer aqui o empréstimo? A gente tá fazendo pré-cadastro, aí pede seus dados com o CPF, o nome da mãe e tal e aí uma lábia bonita, lábia boa, termina envolvendo você e muitos desses casos são golpistas, tá gente? As financeiras são respeitadíssimas, mas tem muitos que estão se passando por correspondentes bancários. Alex, eu devo fazer o quê? Não faça pré-cadastro, não, não faça pré-cadastro, aguarde. Quando for aprovado, quando sair o diário oficial da União, tiver tudo certinho, eu faço questão de confirmar aqui, já tá valendo, já pode procurar aí a sua financeira, tá? E nessa situação, o que é que vai acontecer? Vamos ter 40 financeiras que vão fazer esse tipo de empréstimo, fora a Caixa Econômica Federal, que você também poderá fazer esse empréstimo por lá. aí você vai pesquisar, você não vai chegar na primeira financeira, quanto é que é? 2,500? Ah, paga 24 parcelas de X, aí você, eu quero. Não, faça uma pesquisa, porque vai ter negociação, tem financeiras que vai cobrar taxas menores, juros menores, para você, imagina você fechando um contrato na financeira, aí pega o dinheiro, a Caixa Econômica libera o valor para você, aí você uma semana depois descobre que tem outra financeira que cobra taxas menores, juros menores, ou seja, você ia pagar menos. Então, para evitar esse tipo de dano, de prejuízo, faça uma pesquisa, mas agora não, agora não, aguarde, deixe ser definido, sair, deixe o presidente sancionar e sair no Diário Oficial da União. Está certo? Combinado? Quem acredita que o governo pode fazer isso? Quem acredita? Você acha que o governo tem condição de permanecer pagando 600 reais em 2023? Quem acredita, coloca aqui, eu acredito. Agora, quem não acredita, quem diz, Alex, o governo está quebrado, não tem como pagar, está aí no vermelho, também comenta aqui. A bancada do PSB, na Câmara, eles, a bancada apresentou, na semana passada, esse relatório paralelo à PEC dos auxílios, em que cobra o valor permanente, ou seja, 2023, 2024, seja 600 do Auxílio Brasil fixo e também um vale gás de 120 reais fixo e não vote mais os 50%. Os parlamentares estão pedindo que o parecer alternativo seja votado em separado na comissão especial. E aí, caso seja aprovado, aí a gente vai acompanhar no plenário as possibilidades disso acontecer. Ô Alex, seria um som de consumo. Eu lembro que os deputados, eles defendem as medidas que buscam tirar o caráter eleitoreiro da PEC patrocinada pelo governo federal que turbina os auxílios sociais e cria outros benefícios até o final do ano. A medida é a aposta do governo federal para reduzir a rejeição do presidente Bolsonaro às vésperas das eleições. E aí, o que é que está sendo dito? Por exemplo, o Elias Vaz, ele diz o seguinte, a população mais vulnerável não precisa de socorro apenas nesses meses, até dezembro. O Brasil está mergulhado em uma das piores crises da história e a economia não vai se recuperar de um dia para o outro. É fundamental combater essa situação de extrema pobreza e fome a que o atual governo conduziu boa parte do povo. E aí, eu concordo plenamente. O relatório paralelo também suprime também suprime da PEC o estado de emergência. A medida foi alternativa encontrada pelo relator da proposta no Senado, Fernando Pizzerra, para poder evitar que a PEC fosse questionada na justiça e viesse a perder validade uma vez que a legislação veda a administração pública em anda eleitoral e criação de novos benefícios e conceda repasses de verbas. Ou seja, o governo está sendo blindado por essa PEC de estado de emergência. Aqui houve aquela votação dos 36 votos a favor contra um voto antes de entrar em plenário. O estado de emergência não pode ser inventado por uma norma legal e há o risco de ser usado como pretexto para atos que seriam vedados ao presidente. Isso são palavras do Vaz. Ou seja, pode observar a situação. Agora eu pergunto a você. Deixou de fora os motoristas de aplicativo, os mototaxistas, os caminhoneiros vão ter direito a mil reais até dezembro. Os motoristas, os taxistas terão direito a um valor. Pode ficar entre 300 a 600 reais. O público geral vai receber 400 reais. E aí nesse mês que a gente tosse que aconteça seja aprovada essa folha extra, mais 200. Então seria 400 mais 200, 600 já agora em julho. E seguiria agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Aí vem 1 milhão e 600 mil novas vagas que serão abertas. A expectativa de novas vagas possam ser abertas também no Vale Gás que a gente tosse que tem muita gente que precisa, muita gente precisa e no entanto ainda não recebeu. Você está vendo como funciona, né? Essa é a situação. Tá? Semana importante. Quero saber de você, da tua opinião aqui. Se você acredita que é possível pagar 600 reais agora em julho, acredito. Hashtag eu acredito, 600 em fixo, 600 reais fixo, permanente. Se você acredita que seja pago, que tem que se aprovar também para continuar em 2023 e 2024, então coloca aqui. Quero fixo, quero auxílio fixo, quero auxílio permanente fixo de 600 reais. Tá? Agora, se você acha que o governo está quebrado, que não tem como pagar isso, fica a seu critério. Ok? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Linha do Tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos, vai lá. Blog Alex Silva no Instagram. Forte abraço, pessoal. A gente se encontra. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.